uma outra informação também importante é que os tarefeiros vão estar chamando individualmente para o tratamento e mesmo aqueles que não estão em tratamento, mas vai de qual parte, pode aguardar que será chamada de segurança palética, ok? bem, vou fazer uma leitura aqui do capítulo do capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo seres perfeitos, eles tem vários tópicos um que eu gosto sempre é sobre o homem de bem porque ele vem nos orientar de como a gente proceder na nossa vida ele é um pouco longo, mas eu vou pegar só o primeiro parágrafo dele que é muito importante para a gente poder refletir o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça de amor e de caridade na sua maior pureza se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos perguntará a si mesmo se não violou essa lei se não praticou o mal se fez todo o bem que podia se desprezou voluntariamente em alguma ocasião de ser útil se ninguém tem qualquer queixa dele enfim, se fez ao trem tudo o que gostaria que ele fizesse então esse trecho do homem de bem ele é pequeno aqui o que eu estou trazendo para vocês mas nos leva a uma grande reflexão o que é ser o homem de bem assim, ninguém tem nada contra você e se você fez todo o bem que podia porque tem pessoas que dizem não, mas eu não faço mal mas não basta não fazer o bem temos que fazer o bem só não fazer o mal ainda alcançado o estado que a gente quer se tornar o homem de bem então meus amigos vamos agora fazer uma peça para a gente poder iniciar o trabalho de hoje passando a palavra para o nosso irmão que vai aqui conferir a palestra desta que está aqui então começamos acalmando nossos pensamentos se concentrando aqui estamos nesse momento eu nessa casa de caminho vamos deixando os pensamentos problemas lá fora vamos pensar aqui no momento atual primeiro presente que essa tarde vai ser o passado a gente não pode mais nos alterar e o futuro não nos pertence então hoje agora aqui é o presente manter o pensamento focado neste instante Mestre Jesus Pai de misericórdia agradecemos por mais este dia que nos permite estar aqui nesta casa onde poderemos aprender ter o nosso desenvolvimento intelectual que é muito importante para alcançar o nosso gol no progresso no caminho do bem através do conhecimento podemos reparar também nossas atitudes melhorar nossos dados pois o conhecimento nos revela tudo o que podemos fazer e o que devemos fazer para caminhar no bem que assim seja graças a Deus e o que devemos fazer que as pessoas Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é bem comum dentro da doutrina, mas que é sempre bom a gente revisitar, porque a gente sempre se pega sobre essa questão da influência, o quanto nós passamos por isso, a influência dos Espíritos nas nossas vidas. E como nós podemos nos vigiar com relação a isso, porque isso vai estar constante nas nossas vidas. Nós que estamos aqui na doutrina, estamos aqui toda semana buscando conhecimento, estamos aqui tomando a nossa aguinha pontificada, tomando os nossos passes. É importante a gente também buscar o conhecimento e o entendimento para a nossa rotina de vida lá fora. E esse ponto é um ponto que a gente precisa levar para a gente. E que vira e mexe a gente se pega despercebido e permitindo que essa influência tome conta das nossas vidas. E o estudo de hoje, nós vamos justamente entender um pouquinho melhor, que cada vez que a gente escuta sobre isso, a gente às vezes acha que, ah, não, isso aí eu já sei tudo. Mas toda vez que a gente lê sobre isso, ou escuta sobre isso, a gente vê uma ótica diferente. A gente entende numa ótica diferente aquilo que, de um outro momento que nós lemos ou ouvimos, a gente não tinha percebido. E todo o nosso estudo, nós vamos conversar aí, principalmente, no capítulo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9, a Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e dentro do Evangelho segundo o Espiritismo também, para quem quiser se aprofundar, no capítulo 27, no item 10. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 456, Kardec pergunta, Vêem os Espíritos tudo o que fazemos? Na primeira pergunta lá desse capítulo, os Espíritos respondem. Os Espíritos constantemente nos rodeiam, por isso podem ver tudo o que fazemos. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhe é indiferente. O que os Espíritos, né, o que a gente pode entender dessa primeira pergunta? Que os Espíritos, eles só se dedicam àquilo que mais lhes chama atenção. Eles vão naquilo que eles têm interesse. Ou seja, aquilo que eles vão, que está sendo atraído para a atenção neles. Então, nós vamos perceber que nós, as nossas atitudes, é que vão estar chamando a atenção dessas influências. Podem os Espíritos conhecer nossos mais secretos pensamentos? Está na questão 457. Muitas vezes, chegam a conhecer o que desejais ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhe podem dissimular, ou seja, esconder. Aí a gente pensa assim, Nossa, mas como é isso? Como é que pode essa invasão? Mas, calma. Isso tudo depende da afinidade e daquilo que nós permitimos. Essa invasão, tudo vai depender do nosso campo mental. Como está a nossa vibração? Como está a nossa energia? Como estão os Espíritos afins? Se a minha energia está ali, negativa, agressiva, pessimista. Que Espíritos que eu vou atrair? Você acha que um Espírito alegre vai querer ficar do meu lado? Por isso que é importante a gente se vigiar. Nós somos seres imperfeitos ainda. Mas nós estamos aqui buscando o quê? Nosso progresso. Então nós temos o quê? Sempre que buscar a perfeição. Lógico que ainda não somos seres que vamos chegar na perfeição de Jesus. Mas nós estamos tendo a oportunidade aqui, enquanto encarnados, de nos melhorarmos. Então é nesse processo que a gente tem que se vigiar sempre. Porque os Espíritos inferiores, eles se aproveitam disso. Mas os Espíritos superiores, eles também se aproveitam positivamente. Então a gente tem aí os dois lados. E nós temos que também saber aproveitar. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais mais oculto, é comum ter desovossulado uma multidão de Espírito que vos observam. Nós somos observados a todo instante, a todo momento. Porém, a influência só acontece se nós permitimos. Aí a gente pode fazer a pergunta, mas como é que eu permito? Eu não quero nenhum Espírito ruim me influenciando. Eu não faço isso. Mas quando você está lá, seu portão agarrou, no primeiro palavrão que você está, você já está baixando a sintonia. Aí você saiu com o carro. No primeiro cara que atravessou na sua frente, você já está xingando. Você continua baixando sua vibração. Você em nenhum momento buscou elevar sua vibração. Aí você chegou mais, não, chegou no trabalho. Seu amigo todo sorridente te deu bom dia. Você, bom dia só, só foi pra você. Isso tudo você está fazendo o que com a sua vibração? Está só descendo. Cadê seus amigos espirituais? Cadê os espíritos de luz? Cadê aqueles amigos que estão ali só do seu lado, positivo? Não vão sair, só vão se atascar. E quem vai se aproximar? Aqueles que querem a sua energia negativa. Aqueles que vão ali, não são nem obsessores, só querem aproveitar daquela energia sua. Mas se você, vamos voltar lá no portão. Portão agarrou. Você ficou ali só na hora nervoso, mas já voltou. Já entrou no carro, já ouviu uma música boa, já continuou sua vibração. Entrou um cara correndo. Na hora você se irritou. Mas você já voltou, já encontrou um amigo. Bom dia, bom dia. Vocês entendem a diferença? Nós somos seres humanos ainda encarnados, imperfeitos. Vamos ficar o tempo inteiro equilibrados? Infelizmente, ainda não. Nós estamos na Terra, em evolução, em crescimento. Mas é esse o nosso desafio. De descer, subir, tentar ali, ficar nessa linha. E é isso que faz a diferença nessa questão da influência. As nossas atitudes. Estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos. Por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no espaço, ao redor de nós, ao nosso lado, espiando nossas ações, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazerem o bem, outros para nos induzirem ao mal, conforme sejam bons ou maus. Como eu falei, nós atraímos conforme nossa sintonia. Nós podemos atrair espíritos de luz, como podemos atrair espíritos imperfeitos. Quando eu falo espíritos imperfeitos, lembre-se, não é sempre que a gente está falando de obsessor que vai te acompanhar, fica ali. Espírito imperfeito, às vezes, é só conforme a sua sintonia. E vai ali que é só apenas se alimentar daquela sua sintonia. Na questão 458, o que pensam de nós os espíritos que nos certam e observam? Os espíritos levianos, ou seja, os espíritos imperfeitos, eles riem dos pequenos aborrecimentos que causam e zombam das nossas impaciências. E os espíritos sérios, que são os espíritos superiores, são os espíritos de luz, os espíritos que já saíram, já estão um pouco mais acima dos espíritos imperfeitos, eles lamentam o nosso posto dos defeitos e se penham em vos ajudar. Nós estamos sempre amparados. Nós nunca estamos sós, mas a gente precisa estar aberto para receber. Enquanto nós estivermos fechados, nós nunca vamos sentir esse amparo. Nunca vamos sentir essa presença. E a maioria das vezes vai vir de uma forma indireta. Não adianta a gente querer esperar que o espírito vai cochichar no nosso ouvido ali esse apoio. Essa presença, muitas das vezes, vem de uma forma indireta. Mas a gente tem que estar aberto, tem que estar receptivo. Inclui os espíritos em nossos pensamentos exatos? Esse é o tema, né? Nós começamos aí o tema da nossa palestra. Lembrando, tudo vai depender da nossa sintonia, da nossa vibração. Nós é que damos abertura ou não para essas influências, positiva ou negativa. Nós temos esse poder. Depende de nós. É fácil? Não. Mas nós temos a obrigação, enquanto seres encarnados, enquanto seres que estamos buscando progresso, enquanto espíritos que somos, buscando a evolução moral e espiritual, de sempre tentar esse caminho do bem. Como se processa essa influência? Através da transmissão do pensamento. Sempre. Aqui, ó. Tudo aqui. Temos o espaço do fluido universal que vibra sob a ação do pensamento e da vontade. Ou seja, temos a nossa vontade, junta com o fluido universal, e está tudo aqui, ligado no nosso pensamento. Tudo depende do nosso panorama. Mental, a formação moral, nossos anseios íntimos. Tudo vai em torno da nossa condição vibratória. Os pensamentos e os sentimentos se exprimem por vibração e se propagam pelo espaço com intensidades diferentes, assim como os sons e a luz se propagam pelo ar, devendo atingir pelas leis de sintonia e afinidades outras mentes, de encarnados e desencarnados, que comungam dos mesmos ideais. Gente, a influência, ela pode acontecer também de encarnado para encarnado. Você sabia? Estou eu aqui, lá com uma raiva da minha vizinha, começo, ó, pensar nela. Nossa, aquela vizinha faz um barulho. Começa ali, ó, só desejar coisas negativas para ela. dependendo da vibração dela, ela pode receber essa negatividade. E vice-versa. Então, a influência, quando nós falamos de influência, do poder do pensamento, da vibração, não é só de espírito desencarnado. Então, por isso é que nós temos que vigiar, olha o poder do pensamento e das nossas atitudes e das nossas ações. porque isso pode acontecer nos dois planos. Então, como funciona essa transmissão do pensamento? Nós temos aí tudo a questão da transferência energética. Sempre que pensamos em alguém, nós estamos sintonizando, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, com essa pessoa, emitimos automaticamente para ela uma parte de nossas energias, seja ela positiva ou negativa. Nós estamos lá, sintonizando. E o que vai depender do outro lado? Como ela está? Como é que está esse campo vibratório dessa pessoa? Se esse campo vibratório dessa pessoa também tiver, de repente, mais sem energia, ela vai absorver ou não se for uma coisa negativa ou positiva. tudo depende da sensibilidade do outro, da sintonia e da afinidade que tenha com a gente. Por isso que a gente sente tudo. A importância da gente estar sempre se vigiando, a importância da oração, da prece, isso é fundamental. para a gente manter sempre esse campo vibratório nosso, essa energia em volta, sempre nossa, brilhando. Aqui é uma ilustração, mas é exatamente assim que a gente tem que se imaginar. Uma energia boa, brilhando, de forma que a gente se sinta que aquela energia está nos protegendo. Nos protegendo de coisas negativas e nos abrindo para coisas positivas. E como isso vai acontecer? Confiando em Deus, tendo Jesus sempre como exemplo, praticando bem, usando a nossa maior ferramenta que é a oração. isso tudo que vai favorecer. Então, neste ponto, nós podemos concluir que a influência externa depende da nossa receptividade. Esse campo vibracional, tudo vai depender da receptividade. E nós podemos fazer uma comparação para ficar até mais claro ainda. Quando nós pegamos aí um rádio, a gente tem aí o rádio. Nós, como seres humanos, nós tentamos fazer uma sintonia física. Quando você tenta lá, hoje em dia, a gente não tem mais, mas eu lembro, quando eu era criança, tinha aquele rádio que você tentava fazer sintonizar ali para pegar, mexendo a anteninha. Isso é uma sintonia física. Quando nós olhamos por outro lado, enquanto espíritos, nós estamos ali tentando sintonizar o nosso lado moral. É isso que nós temos que ter sempre em mente. Assim como podemos controlar a sintonia do rádio, também podemos controlar a nossa mente. é aquilo que eu falei antes. A gente escorregou, tenta voltar para o nosso equilíbrio, escorregou, tenta voltar. E não ir cada vez mais se desequilibrando, qualquer situação assim seja, rotineira. Porque são situações simples que tiram a gente do eixo. Não são só situações grandes, provas, que a gente fica desequilibrado, que a gente perde a sintonia, que a gente sai desse campo vibratório. Qualquer situação tira a gente do eixo. E para a gente que é um exemplo da vida cotidiana, com relação a essa questão de sintonia, onde os espíritos absorvem nossas energias, eles estimulam para o bem ou para o mal, eu trouxe um videozinho só para a gente ver como exemplo a questão da sintonia do canal Amigos da Luz, que eu gosto bastante, que é uma forma bem descontraída de a gente entender o espiritismo. Pois não? Ubersessor. Hã? Ubersessor. Você não chamou pelo aplicativo? Já cheguei. Mariana, não é? Como é que você veio parar aqui dentro? Dentro, fora, morto, vivo, chamei, não chamei. Tudo isso depende de onde você está olhando e o que você quer ver. Eu quero que você saia da minha casa agora. Eu não consigo abrir. Você é a dona da chave. Quer saber? Eu não pedi ubersessor nenhum. Aliás, eu vou até baixar o aplicativo pra fazer uma reclamaçãozinha do senhor. Não vai conseguir. Não é um aplicativo pra esse aparelho aí. Ah, não, é pra quê? Pra iPhone? Pra ifinidade. É um aplicativo da vida que já vem com a gente de fábrica. O que você está falando? Você é igual a esse smartphone aí, moça. Ele vibra, você vibra. Ele emite sinais, você emite sinais. Cada pensamento que você tem, atitude, é um sinal que você emite numa frequência. e assim você atrai pessoas nessa mesma frequência. Voa lá. Aqui estou eu. Então eu ando atraindo o ubersessor por aí? É, vejamos. Você é agressiva, mandona, egoísta, trata mal as pessoas, é avarenta, mal educada, quando der descarga não abaixa a tampa do vaso. Isso atrai o ubersessor? Não, mas eu acho uma porcaria. Espalha germes. De novo? Só um minutinho. Ué, tem ninguém lá fora? Nem aqui dentro? Meu Deus, eu estou maluca. Ubersessor, baixe já o seu. Espiritax, muito mais rápido e econômico. Não, nada disso, é ubersessor. Ninguém te chamou aqui não. Rapaz, vai fora aqui não. Ubersessor é a melhor coisa. A gente dá balinho. A gente dá balinho. A cara no dente, cuidado. É só uma forma descontraída, mas para a gente entender que às vezes coisas simples, acaba a gente realmente atraindo, seja coisas positivas ou negativas para a nossa vida. Na questão 460, fala de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Isso aqui, porque é como a resposta era um pouquinho maior. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem. e em tempos sobre o nosso assunto e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes e que tendes em vós duas ideias que se combaterem. É muito tênua essa linha entre os nossos e os vossos pensamentos. No complemento da questão, na questão 466, ele fala como distinguir os pensamentos. Os sugeridos temos a impressão de que alguém nos fala. Os próprios, geralmente, são os que acontecem primeiro. Mas essa diferença é uma linha muito tena. Não é fácil nem simples se fazer uma distinção. Mas são pontos que a gente não deve se apegar. São pontos que a gente não tem que ficar ali preocupado com isso. Por quê? Na própria questão 461, os espíritos esclarecem. Não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibais fazê-la. Por quê? Não é a fazendo. O homem age com a mais liberdade. As responsabilidades dos atos são nossas. A gente não pode culpar os espíritos pelos nossos atos. Independente se foi sugerido ou não. Eu não posso falar eu matei aquele cara porque o espírito falou que eu tinha que matar porque aquele cara ali é mau. A atitude, a ação foi minha. Por isso, a gente não tem que se apegar a isso. Porque nós temos o livre-arbítrio. A decisão é nossa. A escolha é nossa. Então, nós não podemos culpar os espíritos pelas nossas ações. por isso, a importância da gente sempre estar fortalecendo a nossa fé. Para a gente ter sempre aquela tranquilidade no coração para as decisões que a gente toma, para as ações que nós temos. Por que é importante agir com mais liberdade? Quando o homem se decide pelo bem, é voluntariamente que pratica, demonstra a solidez de suas convicções. Se toma o mau caminho, responde pela sua escolha, sua responsabilidade será maior. Como eu falei, nós temos o livre-arbítrio para escolher, para decidir o nosso caminho. Não é nenhum espírito que vai tomar essa decisão por nós. no caso de dúvida, o mais importante para nós é a oração, confiar em Deus, pedir amparo aos amigos espirituais para tomar uma decisão. Nós somos sempre amparados, nós nunca estamos sós. amparados, eu lembro, a minha avó sempre falava, nada melhor na hora de um problema uma noite de sono, e é verdade. Quantos problemas não se resolvem? Quantas soluções a gente não encontra depois de uma noite de sono? Será por quê? Será que a gente não estava aberto para essas sugestões que veio aí durante a noite? será que a gente não confiou, não acreditou em Deus, não acreditou nesse amparo? E teve aí, como eu falei, o amparo, ele não vem diretamente ali, falando, faz isso, não, vem do nosso inconsciente. Então, nós sempre temos que analisar tudo, e sempre é importante a gente ter essa ciência. porque a gente responde, a responsabilidade é nossa, e lembrando aí, dentro da doutrina, toda ação tem uma reação. E ainda dentro desse tema, né, falando um pouquinho aí do bom espírito e do espírito imperfeito, bons espíritos só para o bem aconselham. espíritos imperfeitos procuram nos induzir ao erro. Os bons espíritos, eles, não impõem nada para nós, eles não se irritam com a gente, eles não ficam ali dando sugestões, direcionando nada, eles não nos obrigam, se a gente quer seguir outro caminho, eles sabem que nós temos livre-arbítrio, eles simplesmente se recolhe e nos aguardam, mas ele não nos abandona, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão. porque se lá na frente, a gente, no nosso arrependimento, ele vai estar ali, pronto para nos amparar. Mas, já os espíritos imperfeitos, eles já estão sempre ali nos excitando o mal. eles vão estar sempre ali aumentando aquelas interfeições que a gente tem. Porque é disso que eles se alimentam. Se a gente começa ali numa briga, numa irritação, às vezes é esse alimento que ele quer, ele vai ficar ali, vai lá, discute mais, briga mais, porque é essa energia que ele quer. Ele não quer ver você fazendo as pazes de repente, porque você brigou com a sua mãe. Ele quer aquela energia da briga. Então, ele vai ficar ali, vai lá, pega aqui, fica induzindo, porque é essa energia que ele quer. É isso que faz os espíritos imperfeitos. É por isso que a gente tem N situações. E é por isso que nós estamos aqui buscando conhecimento e nós estamos fazendo parte dessa transformação do nosso mundo. Nós temos que ter essa consciência, essa responsabilidade nessa mudança toda. Cabe a nós discernir, dependendo de nossas atitudes, nós tornamos propensos a influenciação para o mal ou para o bem. A decisão é nossa. A escolha é nossa. É fácil? Não. É impossível? Também não. Mas só depende de nós. Depende daquilo que a gente quer. Depende do caminho que a gente quer escolher. está aí. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que saber utilizar esse livre-arbítrio. Nós temos que ser responsáveis. Nós temos sempre que lembrar não estamos sós. Nunca estamos desamparados. Mesmo quando nós optamos por algum momento das nossas vidas e seguir outro caminho e quebramos a cara lá na frente. Não há vergonha nenhum de voltar para aquele caminho que a gente acredita que é o certo. E muitas das pessoas a gente vê muitos casos às vezes que as pessoas têm vergonha. Não, não temos que ter. E os amigos estão ali espirituais. Então temos que seguir sempre. Confiar. Na questão 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Os bons espíritos têm como missão nos colocar no bom caminho. Como os espíritos que somos, temos que progredir na ciência do infinito. Daí passamos pelas provas para chegarmos ao bem. Nós estamos num mundo de provas e expiações. então nós somos testados a todo momento. Como é que a gente na escola, como é que o professor vai saber se eu aprendi bem a matéria? Com a prova. Não é mesmo? E assim, nós somos testados. Então, Deus permite que a gente passe por certas situações para testar o quanto realmente nós estamos ali resignados naquilo que nós muitas das vezes dizemos que já estamos. Ah, eu tenho fé, eu acredito. Vamos ver se realmente você tem fé? Ah, eu melhorei nisso. Vamos ver se realmente você mudou nisso? É mais ou menos assim. Testar a nossa fé. Vamos ver se você aprendeu. E assim a gente vai, passando de ano. E os bons espíritos estão ali, nos apoiando, torcendo pela gente, nos direcionando. Eles estão sempre ali nos apoiando nesse progresso, porque esse é o nosso caminho. Nós estamos aqui para isso, para progredir. Sempre. e os espíritos imperfeitos, eles se aproveitam das nossas fraquezas para tentar... Não! Eles não querem que a gente vá nesse progresso. Eles aproveitam das nossas fraquezas. Mas nós temos que sempre buscar mais. sempre mais. Quando as más influências agem sobre vós, é que atraí-tes pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores veem vós auxiliar no mal quando tendes a vontade de praticá-los. Mas os outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que reestabelece o equilíbrio da balança e te deixa sem ordem de teus atos. É aquilo que eu falei desde lá do início. Vai ter sempre aquele pontinho que vai tentar nos induzir para o erro. Vai ter sempre, gente, enquanto a gente estiver encarnado, vai ter sempre aquela influência que vai tentar tirar a gente do caminho. Mas, por outro lado, vai ter sempre aquele amigo que vai estar ali, não vai. Vamos para esse caminho. Tenha força. Então, nós temos que se apegar a isso, que é aquilo que eu falei para vocês. Caiu, levantou, caiu, levantou. Para não ficar só preso, só na vontade de ficar ali praticando o erro. É o equilíbrio. É isso que nós temos que buscar, manter esse equilíbrio. Nós não vamos ficar 100%. Nós temos sempre que acreditar que estamos ali, porque vai estar ali. A influência para tentar levar a gente para o mal, para tentar levar a gente para o erro, para atrapalhar o nosso progresso moral e espiritual, vai estar aí constantemente enquanto estivermos aqui na Terra. Mas nós temos que acreditar que também tem os espíritos amigos que estão ali nos apoiando no nosso progresso. Como reagir? Dentro disso tudo aí, como fazer, quando a gente vê essa influência toda, todo momento, estamos rodeados, como o que o livro dos espíritos nos fala da importância que nós vivemos, estamos aqui. Como é que podemos fazer isso? Na questão 467, Kardec pergunta, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam ao que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atrassem. Gente, é a constante vigilância. Constante vigilância dos nossos pensamentos. E se a gente pensa, a gente age. não, a gente tem que tentar todo momento, não dar brecha. Quando a gente deixa um potinho de mel aberto, qual que é a tendência se a gente for deixando aquele mel aberto ali? Qual que é a tendência? Hã? Fomiga em abelha, pecava em mosca, não é mesmo? Juntar ali, um monte de abelha, mosca. Se eu tampar direitinho, fechar tudo, as abelhas vão querer ficar ali? A mosca vai querer ficar ali? A formiga vai querer ficar ali? Não. Vai deixar de ser atrativo. Assim, os espíritos e as influências. quando a gente deixa a sintonia, quando a gente corta essa sintonia, quando a gente consegue trabalhar, ter essa vigilância dos nossos pensamentos, a gente deixa de ser atração desses espíritos imperfeitos. Eles vão buscar onde tem atração para eles. então é isso que a gente tem que buscar sempre. Constante vigilância. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que queriais que fizessem? Quando nada consegue, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício como o gato que tocaia o rato. Então, vamos lá. O que isso quer nos dizer nessa pergunta e nessa resposta? É a vigilância constante. O que adianta? Eu mudei agora as minhas atitudes. Beleza, estou ali. Nossa, agora estou super tranquilo. Estou aqui no centro. Vim, tomei meus passos, fiz meus tratamentos. Nossa, agora estou ótimo. Pronto, sumi. Parei de ir no centro, vou em lugar nenhum, parei, voltei à minha vida normal, tal, 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 tal. Já está se achando ótimo. Para, não tem mais a sua vigilância, não faz suas orações, não pratica o bem, não faz mais nada. Porque acha que já está ótimo. Aqueles espíritos que estavam ali imperfeitos, que antes estava o seu próximo, você já deixou de ser interesse. Eles estão ali. Você mudou sua sintonia de repente. Eles vão falar, opa, estou sentindo de novo. Por isso que não é fácil a mudança de atitude. A doutrina, ela fala da nossa reforma íntima. O espiritismo, ele fala bastante da mudança do comportamento, da importância da gente mudar as nossas atitudes. E isso não é fácil. que a gente tem que querer essa mudança. Por isso. Porque a gente tem que se vigiar, tem que ter essa vigilância constante. Para a gente poder seguir a nossa caminhada para o nosso progresso. Só mais um videozinho. Esse aqui é bem bacana para vocês verem realmente essa questão da sintonia quando a gente fala do altos e baixos que eu comentei com vocês. Não adianta, Ronaldo, a culpa é sua. E agora nós estamos sem telefone. Ah, mas que novidade, né, Júlia? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Mas a responsabilidade de pagar contra essa casa é sua. E a sua cabeça não está aqui. O dia que ganha é essa sua cabeça. Minha cabeça está no mesmo lugar, Júlia, tá? Mas estão cheios, cheios de problemas e cheios de você. Eu não tenho culpa se o boleto não chegou porque eu sempre pago essa porcaria. Pagar-se pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você achou que os caras do penílio de você deixaram você usar um mês de telefone grátis. Chega! Eu vou pagar essa porcaria. Agora cala sua boca e me deixe em paz. Pera aí que eu ainda não acabei. você vai ter que me ouvir sim. Acabou sim. Acabou sim. Aí, aí, aí. Vambara, vambara, vambara. Fuguei, fuguei. Aí. Toma! Chega! Eu não quero mais ouvir sua voz. Ah, não quer ouvir minha voz? Agora você vai ouvir Você tá muito maluca. Eu vou gritar. Tá bom, desculpa. Gente, eu não vou mais esquecer de pagar. Tá? Tô cabeça cheia de problemas, é isso? Desculpa. O que que tá acontecendo aqui? Ah, brincadeira. É uma coisa de desculpa agora? Ah, ele vive no mundo da rua e você fica fazendo tudo sozinha. Vamos embora. Dá mole pra ele, não. Bom, também tô nervosa. Muita coisa na minha cabeça. Vamos parar disso, não. É mais criança. Ah, não! Brincadeira. Perdeu uma sintonia. Saga pra você. Poxa vida. Maluco é você que não lave esse troço. Claro, o telefone é você que está contado. Ah, inferno. Lá vem você também. Ei, ei, ei. Voltou, voltou, voltou. E como é que a minha bola quadrada? Bola, bola, quadrado, criando lá do que pra trás. Olha aí, olha aí. Ela tomou. Vocês viram como funciona a sintonia? O casal estava brigando. Os espíritos estavam ali, simplesmente brincando com a sintonia deles. Enquanto eles estavam discutindo, eles estavam lá jogando. Quando baixaram a guarda, qual foi a reação? Ah, o joguinho dele, que era a energia, eles começaram a reclamar. Ah, não, para com esse negócio de desculpa. Não, olha lá, ele fica sempre perdendo, tentando influenciar. Eles baixaram, acabou. A influência que eles estavam ali tentando fazer. Quando a filha entrou com a... O que ela fez de novo? Acendeu a discussão. Automaticamente, a energia negativa voltou neles e o joguinho deles voltou na influência. É uma forma lúdica, mas para a gente entender como funciona todo esse processo, né? Da influência, da vibração, da sintonia e o quanto a gente tem que se vigiar nas nossas atitudes. Nossa atitude mental estabelece o padrão vibratório, lei de afinidade, espíritos afins sintonizados na mer... Espíritos afins sintonizados nessa mesma faixa vibratória. Então, nós somos aí, né? E criamos uma barreira protetora. Nós atraímos ou repelimos qualquer influência. Então, nós temos aí, né? Os nossos dois lados aí no nosso campo de energia. a gente tem o nosso lado das energias boas e podemos também ter o nosso lado das energias ruins. No lado das energias, quando nós estamos aí, né? No nosso campo, nós buscamos sempre manter o campo com as energias boas, nós atraímos bons espíritos, a gente traz saúde e equilíbrio para a nossa vida e a gente abre as portas aí do amor e do bem. Mas quando a gente, né? Fica aí, trabalhando essas nossas energias, trazer o lado das energias ruins, deixando o nosso campo vibratório, né? De uma forma mais negativa, o que a gente atrai? Atrai maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, abre a porta do mal e do ódio. Como neutralizar a influência dos maus espíritos? rejeitar maus pensamentos, confiar em Deus, praticar o bem, desconfiar dos pensamentos que exaltam o orgulho. Sempre nós temos que refletir. A mudança das atitudes é o melhor caminho. A gente sempre focar no caminho do bem. A gente sempre analisar, né? os nossos pensamentos, mas o bem é o melhor remédio para afastar qualquer influência negativa. Tudo isso vai no nosso processo de modificação, no nosso processo de melhoria, no nosso processo aí de progresso. temos a liberdade de seguir os espíritos bons ou os espíritos imperfeitos. É o nosso livre-arbítrio. Nós temos o caminho. A escolha é nossa. A decisão é nossa. É o nosso livre-arbítrio. Nenhum espírito nos obriga a ter qualquer ação. nós não podemos atribuir essa responsabilidade dos nossos atos a nenhum espírito. A decisão é nossa. Então, é muito importante no hoje, no agora, a gente aproveitar essa encarnação para mudar o nosso comportamento, para rever as nossas atitudes. Esse é o momento da gente mudar os nossos hábitos. como atrair a atenção dos bons espíritos? Praticando bem, pondo Deus toda a nossa confiança. Vale atentar para o fato de que nem sempre os males que nos atingem são, a rigor, resultado de uma influência espiritual inferior. Às vezes, decorrem de nossa própria insensatez. Nós temos que entender também que, muitas das vezes, a responsabilidade das coisas que acontecem com a vida da gente é nossa mesma, são das nossas atitudes. Nem tudo na vida da gente é consequência de ação de algum espírito. Às vezes, é consequência das nossas atitudes mesmas, das nossas atitudes erradas que nós temos e que desorganizamos o nosso corpo físico. Então, nós temos que entender e mudar. Isso também faz parte da nossa mudança de comportamento. Celso Martins, no livro Obsessão e seus tratamentos espirituais, ele nos fala Sim, a influência espiritual existe, ela é inegável, tanto positiva como negativa, mas antes de atribuir a estas últimas a razão de nossos sofrimentos, investiguemos se não somos nós mesmos os autores da maior parte de nossas aflições, as quais pouparíamos se agíssemos com sabedoria e prudência dentro dos ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o mandamento maior. Então, nós temos sempre que rever as nossas ações. A influência, ela existe? Ela existe. Mas, nós temos que olhar também se muitas das coisas que a gente passa são consequências das nossas próprias atitudes, não é de influência. Por isso, a importância de a gente rever as nossas atitudes e as nossas ações e seguir o maior ensinamento que Jesus nos deixou aproveitar esse aprendizado, seguir e ter Jesus como exemplo. para a gente fechar, a gente deixa aí como mensagem a importância de não esquecer a maior recomendação do Mestre Jesus. Orai e vigiai sempre. Vamos usar essa ferramenta que é a oração. Ela sempre nos liga ao plano espiritual, nos liga aos amigos espirituais, fortalece o nosso campo vibratório, atrai bons amigos, é a maior ferramenta e a gente não utiliza. E a oração, a gente não precisa estar num ambiente, num centro espírita, numa igreja, em qualquer momento a gente pode utilizar. Às vezes as pessoas acham que tem que ter um momento específico para realizar a oração. Não, a oração é aquilo do coração, a hora que você se sente bem. Então, vamos aproveitar desse momento, dessa ferramenta. e vamos aproveitar para vigiar sempre as nossas atitudes, as nossas ações, e aproveitar para mudar, melhorar os nossos comportamentos, melhorar as nossas atitudes. E é com essa mensagem que a gente encerra a noite de hoje, elevando mais uma vez o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo ao Pai, aos amigos espirituais que nunca nos desamparam, que estão sempre aqui conosco, mesmo diante das nossas imperfeições. Obrigado, obrigado, Senhor, por permitir que tantos amigos estejam conosco. Mestre querido, nos acompanhe, nos guie, nos fortaleça cada dia, que possamos entender que a mudança é o melhor para o nosso progresso, que possamos retornar aos nossos lares com o coração cheio de energia, cientes da nossa responsabilidade neste mundo para o nosso desenvolvimento. Obrigado, Pai, perdoem pelas nossas fraquezas, proteja-nos de todo o mal e nos fortaleça sempre, nos guiando no caminho do bem e do amor. Que possamos nos tornar em paz ao nosso lar hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.